E aí, boleiro, beleza? Canal dos boleiros na área, eu sou o Aziel e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Meus amigos, se preparem pra um dos vídeos mais malucos que vocês vão ver nos últimos tempos, cara. É o seguinte, galera, eu consegui uma paradinha que eu consigo mexer nas coisas no FIFA, tá ligado? Eu consigo mexer em overall de jogador, consigo adicionar legend, consigo mexer em idade dos jogadores e tudo mais. Então agora a gente tem aí umas opções bem da hora pra fazer uns experimentos perturbados aqui. Experimento de doido, tá ligado? Aquelas coisas que eu invento aqui pro FIFA. E aí, cara, um de vocês, em alguns vídeos atrás, disse o seguinte, Aziel, o que tu acha de fazer um experimento que tu pegasse um Messi do FIFA 10, mais ou menos, e evoluísse ele aí até pra ver onde chega o potencial dele e tal, se ele conseguiria bater o potencial que ele tem hoje no FIFA, que é o melhor jogador do jogo. Aí eu achei uma ideia interessante, só que aí eu peguei esta parada aqui e eu pensei o seguinte, por que não, por que não fazer algo ainda mais mirabolante, né? Então, galera, o que é que eu fiz aqui? Explicando pra vocês. Eu peguei os status do Messi no primeiro FIFA que ele aparece, que é o FIFA 6, certo? Peguei os status e joguei no FIFA 20. Substituí o Messi do FIFA 20 pelo Messi do FIFA 6, resumindo. Então vocês estão vendo aqui, ó, tem uma parada muito esquisita, bicho. O Messi, ele tem 1,70, tem 18 anos, certo? É o Messi com 18 anos, é o primeiro Messi que aparece. E aí os status dele tá tudo no status do FIFA 6. Só que é o seguinte, no FIFA 6, o status dele seria suficiente pra ele ter um overall de 78. Isso no melhor momento, né? Com as atualizações que tiveram lá. Só que aqui no FIFA 20, a gente tem, desde o FIFA 18, se não me engano, um saltozinho nos overalls dos jogadores. O jogador que tinha um overall tal, passou a ter um overall um pouco maior. Então, por isso, eu forcei o 78, vocês estão vendo ali, ó. Mas ele subiu pro 81. Então ele começa com 81, mas é com as mesmas informações do FIFA 6 explicando pra vocês. Então tá aqui, ó. Esse é o Messi no começo da carreira dele. E ele já era monstrinho, hein, velho? Já tinha 81 de overall. É por isso que é o Messi, né? Já tinha 81 de overall com 18 anos. Quem é hoje que tem um overall desse? É raríssimo ser um jogador assim. Ele tem 87 de aceleração, 82 de agilidade, 82 de pique, né? 88 de condução. A condução dele sempre foi absurda, cara. Controle de bola de 82. Então, cara, é o seguinte. A gente vai exclusivamente evoluir o Messi aqui. Eu não vou botar ele pra treinar, eu vou só deixar ele jogando. E a gente vai ver em quantas temporadas ele deve bater os 99. Eu acho que ele vai bater os 99, não é possível. Lembrando que esse não vai ser um evoluindo ao máximo, beleza, pessoal? Se você não conhece a nossa série do evoluindo ao máximo, a gente pega jogadores do futebol mundial, evolui ao máximo aí o potencial dele e vai acompanhando toda a carreira dele. Aqui eu só quero saber com quantos anos o Messi vai bater os 99, se ele vai bater os 99 e quando ele bater, quais são os pontos que ele vai conseguir estourar aí no overall dele, certo? E é pra gente ver mais ou menos como é que seria um jogador hoje no auge, tendo aí o índice da carreira no FIFA atual, pra ver se ele conseguiria, dentro das dificuldades do jogo e tudo mais, chegar também no auge dele de novo. Se o Messi vai ter potencial pra se tornar um fera como ele foi, tendo aí, muitos dizem, né, que o Ronaldinho como padrinho, sem o Ronaldinho, como é que vai ser o Messi, né? Sem esse padrinho dele. E será que ele vai conseguir, nos tempos modernos, né, evoluir do jeito que ele evoluiu naquele Barcelona de Guardiola? Muitas respostas sem perguntas, não. Muitas perguntas sem respostas que a gente vai responder agora. Então, se você curtiu esse tipo de experimento, deixa o like, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e já deixa nos comentários dicas de outros experimentos que vocês querem ver. Lembrando que pode ser experimento de qualquer jeito, sabe? Qualquer parada maluca aí, deixa nos comentários que a gente vai fazer. Eu já tô até pensando em fazer uns, cara. Depois eu até vou falar lá no Instagram pra vocês irem votando entre as ideias que eu tenho. Mas a primeira ideia que eu já tive depois dessa foi fazer, tipo, experimento com um time com 99 de todos os jogadores pra ver se esse time conseguiria ganhar todas as partidas no campeonato. Mas depois fica mais pra frente isso aí, beleza? Então é o seguinte, eu vou simulando temporada por temporada aqui. Nem vou me preocupar em contratar ninguém pro Barcelona porque aqui a ideia não é ganhar título, né? É só ver o Messi. Então eu vou simulando e a gente vai vendo como é que ele vai reagir em cada temporada, beleza? Então vamos nessa, vamos pra primeira temporada que eu tô curioso pra ver esta bagaça, cara. Vamos lá. Mano do céu, bicho! Olha isso aí, cara! Meu Deus do céu, velho! Meu Deus do céu! O Messi, em uma temporada, evoluiu 10, cara. Ele evoluiu aqueles 3 do começo, né, velho? E evoluiu mais 7. Ele não está treinando. Mais uma vez eu lembro. Caraca, bicho! Sensacional! O status dele ali é como pode ir muito longe. Ele quebra todos os recordes de evolução. Eu nunca vi um jogador evoluir tão rápido assim, cara. Olha só. E ele jogou bastante, hein? Não foi titular. O Dembélé é titular no lugar... Que mundo é esse, hein, cara? Que mundo é esse que o Osmano e o Dembélé é titular no lugar do Messi? Mas o Messi parece que foi ganhando a titularidade, né? Fez 10 gols ainda, deu 9 assistências. E, caraca! 19 participações em gol aí nessa primeira temporada dele aqui. Deixa eu dar uma olhada, ó. Está aqui os pontos dele, ó. Ele já conseguiu... A aceleração ele já está conseguindo chegar no talo. Agilidade também. O equilíbrio dele não aumentou tanto, hein? No FIFA 20 ele tem um equilíbrio bem mais alto. Acho que ele não vai conseguir atingir o mesmo equilíbrio. Em compensação, ele está evoluindo muito. Questão física. A aceleração dele está absurda. Ele nunca teve uma aceleração tão alta assim nos jogos, né? Condução 99. É normal. Na primeira temporada ele chega em condução 99, bicho. Controle de bola 87. Curva 87. Cruzamento 84. Voleio. Pênalti. Melhorou bastante o pênalti. O Messi até hoje no FIFA tem pênalti 75, se não me engano. Então, ele virou um jogador que baixa o pênalti melhor, né? Finalização 84. 94 milhões de valor de mercado, hein? Que absurdo, cara. Que absurdo. Em uma temporada o Messi está com praticamente o mesmo valor de mercado dele no FIFA 20. Só que é porque ele está com o overall menor, mas tem uma idade menor também, né? Então, ele se torna um jogador mais valorizado, digamos assim. É, ele não conseguiu entrar nas listas de artilharia ainda. Ainda, né, cara? Porque a tendência é que ele entre. Vamos lá. Caraca, a primeira temporada dele é absurda, hein, bicho? 88. Vamos para a segunda temporada. Vamos ver, cara. Vamos ver. Bem, galera, a gente já está aqui na segunda temporada. A primeira coisa que eu vou fazer é dar uma renovada de contrato com o Messi. Ele já está querendo um novo contrato ali. Ele era tido como esporádico, né? Com certeza isso vai ser crucial agora, mano. Foi importante só. Por enquanto, importante. Salário de 280 mil. Cinco anos de contrato com o Barça. Agora renovado o contrato dele com 19 anos, né? 19 aninhos só. Ganhando isso aí tudo. Já valendo 100 milhões de euros. Tá bom, né? Acho que tá bom, né? Vamos lá. Vamos para a segunda temporada. Vamos ver como é que vai ser, cara. Tô curioso, hein? Bem, galera. Chegamos aqui na final da segunda temporada. E eu não disse que ia mostrar pra vocês título, não. Mas olha só, cara. O Messi ganhou uma Champions, hein? Na segunda temporada dele. Mas eu acho que na carreira dele ele realmente ganhou uma Champions, assim, bem novinho, né, mano? E meu Deus. Já tá chegando nos 93, maluco. Em duas temporadas o Messi tá indo buscar o overall que ele tem normalmente no FIFA. Olha que absurdo. Um dos melhores do mundo. Ele já é considerado aqui. Evaluiu mais cinco nessa segunda temporada. Com 19 anos, apenas ele já tá com 93, bicho. Impressionante. Só que ele ainda não é tão goleador assim quanto na vida real, né? Ele fez 25 gols e 15 assistências nessa segunda temporada dele aqui. Participou diretamente de 40 gols em 46 jogos. Foi bem, hein? Foi muito bem. O valor de mercado dele dispara, ó. Vai pra 147 milhões de euros aí. E a questão da qualidade dele aqui. Ele já tem aceleração, agilidade 99, hein? Já chegou 2 em 99, condução mantém em 99, 3 já em 99. O bagulho aqui é intenso, galera. Só que ele não desenvolve. Ele não desenvolve impulsão, fôlego. Ele desenvolve muito pouco, né? Bem lento aí a evolução dele. Posicionamento de ataque ele tá melhorando bastante. Visão também melhorou aqui, cara. E a questão dos passes, né? Passes também muito boas. O pênalti, ele tá virando um especialista em pênalti. Já tem 83 ali. Cara, interessante. Esse novo Messi é um pouco diferente, um pouco diferente, né? Ele é um jogador um pouco mais... Eu diria que ele é um pouco mais completo, né? Porque ele é um jogador extremamente rápido. O Messi é muito veloz. Mas ele não é tipo um Mbappé da vida. Ele tá mais rápido que o Mbappé, por exemplo, né? E extremamente veloz. Finalização 94 também. Extremamente finalizador. Extremamente de condução e distribuição de jogo. É um Messi melhorado. Eu diria que é um Messi melhorado. É uma carta informe do Messi. Mas ainda tá com 93. É porque ele não chegou no overall ainda do Messi... Do Messi que a gente tem no FIFA 20, né? Do Messi 94. Vamos lá. Vamos pra mais uma temporada. Eu acho que na terceira temporada ele vai superar o Messi 94, hein, cara? É capaz dele bater os 98 ali já. Não sei. Será que o Messi aqui vai chegar a um overall acima do Maradona e do Pelé? Maradona, se não me engano, é 95. Pelé, 98, né? Pelo menos no Ultimate Team, se não me engano. Vamos ver. Ah, meu Deus, cara. Eu tô muito mãe de nar. Eu vou apostar na Mega Senna, cara. Tá aí. O Messi chega exatamente nos 98, galera. Nessa terceira temporada dele. O engraçado é que os pobre dos companheiros dele de equipe, ó. O pobre do Soares já tá um idoso aqui. O Raktit também. Já tá perdendo o overall. O Busquet, coitado. O Vidal, bicho. Já tá ruim que só. O Debreu já é o segundo melhor do time aqui. Mas o Messi continua na vitalidade pura. É evoluindo e novinho, né? 20 anos aí. Caraca, bicho. Ele chega nos 98 rápido demais, véi. Três temporadas e o Messi já tá... Já é o melhor jogador da história aí em termos de overall, ó. Visão já chega nos 99 também ali. Chute de longe, 99. Condução, controle de bola, cruzamento, 99. Caraca. Ele já virou um jogador espetaculoso em três temporadas, cara. Em três temporadas. Impressionante. Deixa eu ver os números dele, então, nessa terceira temporada dele, cara. Ah, agora sim é o Messi que eu conheço, hein? Agora é o Messi que eu conheço. 59 gols em 59 jogos e 18 assistências. Média de 8.1. Já vira aí super artilheiro o menino de Onel Messi. Deve ter sido artilheiro de tudo aqui, né? Artilheiro da Liga. Artilheiro da Supercopa. Foi o terceiro artilheiro aí da Copa da Espanha. Foi vice-artilheiro da Champions. Não ganhou, hein? Não ganhou aí a Champions. Nessa assistência, ele foi líder nas assistências da Liga também. Deixa eu ver o valor de mercado desse Messi aqui, cara. Deve estar um absurdo. 252 milhões de euros. Caramba, velho. É, pessoal. Aparentemente, o Messi do FIFA 20 é valor bem mais rápido que o Messi do FIFA 6, né? E consegue estourar o overall dele em pouquíssimo tempo. Eu não esperava que fosse ser tão rápido. Eu vou dar uma renovação de contrato pra ele, beleza? Ele tá pedindo aqui. Deixa eu ver agora. Vai ganhar. Olha a multa excedora do maluco, velho. 900 milhões. Vamos lá. De euros. 900 milhões de euros. Pra você ter uma noção, é quatro vezes o que pagaram no Neymar naquela negociação muito louca lá do PSG com o Barcelona. São números estratosféricos pra tudo aqui com o Messi, cara. Impressionante. Ah, mano. Eu ia me esquecendo de um pequeno detalhe, né? O Messi, ele não usava 10, não. Ele usava 30. Vou dar 30 aqui pra ele. Lembrei que um 3 ano de atraso foi, mas tá valendo. Vamos lá. Então vamos pra quarta temporada pra fechar aqui, pessoal. Que com certeza ele vai bater a quarta temporada aí. Os 99, né? Vai chegar no máximo de overall dele. Aí eu quero ver como é que vai ser os números finais desse novo Messi. E comparar com o Messi do FIFA 20 normal, né? Pra ver o que a gente vai ter de diferença. Vamos lá pra quarta temporada. Bem, pessoal. Nessa quarta temporada foi a temporada da Copa de 2022. Cara, nem com o Messi turbinado pra caramba a Argentina consegue algo, velho. A Argentina caiu nas quartas aí pra Espanha. Não ganhou a Copa do Mundo, o Messi. Pelo menos não na primeira Copa dele, né, velho? Mesmo estando aí com o overall absurdo. Vamos lá. Vamos pra última temporada aqui do Messi. É, deve ser a última, né? Vai bater os 99, com certeza. E vamos ver se ele vai ganhar a bola de ouro. Porque até agora ele nem foi indicado, pessoal. Nas três primeiras, certo? Eu não mostrei porque ele não foi. Vamos ver se agora ele vai ser indicado a melhor do mundo. Beleza, galera. Na terceira temporada ele aparece na lista, hein? Tá disputando aí com o Mbappé, com o Sterling, Bernardo Silva. Vamos ver se ele leva. Muito bem, pessoal. Então tá consagrado aí aos 21 anos, exatamente igual como aconteceu na vida real. O Messi vence a primeira bola de ouro da carreira dele aqui no FIFA 20. Beleza, galera? A diferença é que o overall dele tá um pouquinho mais alto só do que o daquela época lá, né? Vamos ver já já aqui. Bem, minha gente. Gente, chegamos então aqui no final da nossa quarta temporada e última do Messi. O Barcelona tá bem diferente. De Jong tá sendo o craque do time depois do Messi aqui. Inclusive, pode rolar um evoluindo ao máximo com o De Jong. Parece que tem futuro, né? E o Messi tá na seguinte situação. É um dos melhores do mundo. É o atual melhor do mundo, né? Foi bola de ouro. Chega, como a gente já imaginou, nos 99 aos 21 anos, certo, pessoal? E ele consegue chegar no auge da carreira muito rápido aqui nessa nova geração de Messi. Agora vamos dar uma olhada nas estatísticas. Caiu bastante nesse ano. Foram apenas 21 gols e 9 assistentes. Não sei por que caiu tanto, né? Mas é porque o time todo ficou bem pior, né, velho? Como eu não contratei ninguém... O valor de mercado dele vai fechar na casa dos 250 milhões de euros, beleza? É o auge de um valor de mercado aqui no FIFA pelo visto, então. Que ele é muito novo e muito bom, né, velho? Multa exisória de 930... É absurda essa multa exisória dele, cara. Deixa eu ver só um contrato novo quanto é que sairia, ó. 1 milhão e 400, velho. Meu Deus. Vou até renovar aqui pra ver. Bem, eu tô com o Messi aqui do FIFA 20, beleza, pessoal? Pra comparar com vocês. E esse Messi do FIFA 20 é como se fosse o Messi do auge da carreira. O maior overall que o Messi já atingiu foi 94 no FIFA. Como ele tá atingindo aí no FIFA 20, ele realmente tá numa fase excelente. Então vamos fazer as comparações aqui, ó. De pace, no FIFA 20 o Messi tem 87 de geral. Aqui ele tem 99. De chute, ele tem 92. Aqui ele mantém os 92, beleza? Então, o Messi, ele numa nova carreira, ele vai ter questão de finalização bem semelhante às finalizações dele hoje em dia, né? Passes. O Messi no FIFA 20 tem passe de 92 e aqui ele tem um passe de 95. Então ele vai ser um passador melhor se ele nascesse hoje, né? Não se ele nascesse hoje, se ele começasse a jogar recentemente, né? Vocês entenderam? Driblando. Aqui no FIFA 20 ele tem 96. E aqui a gente tem 97, que seria a condução, beleza, pessoal? Ele é um pouco melhor nos dribles aí, nesse novo Messi. E, pra fechar aqui, defensivo não importa muito. Aqui ele tem 37, 39, na verdade. Aqui ele tem 52. Então ele vai ser um jogador que até marca mais. Isso se dá também porque, vocês não devem saber, mas o Messi no FIFA 6, ele era volante. É isso mesmo, ele era volante. Então ele tem alguns pontos de defesa melhores já. E deve ter evoluído um pouco esses pontos de defesa dele. Deixa eu dar uma olhada aqui por curiosidade. A combatividade 53, a decepitação 53. É razoável, não é razoável. Nada demais não, tá certo? Aqui no físico, pessoal, ele tem 66 no FIFA 20. E aqui ele tem 68. Então, resumindo, o Messi se torna um jogador mais completo. No sentido de ele marca melhor, tem um físico um pouco melhor. Claro, nos outros atributos ele também vai ter um pouco mais de qualidade. Já que ele vira um jogador de 99, né? Ele era 94 no FIFA 20. Mas eu acho que o que chama mais atenção é o físico em questão de velocidade. Ele se torna um exímio velocista também, cara. Tipo, um jogador muito rápido. Coisa que ele nunca foi. Ele sempre foi um jogador que tem muita explosão e muita condução de bola. Mas, assim, muito rápido mesmo. Ele nunca foi, não, cara. E ele acaba se tornando aqui esse novo Messi. Ele tem uma característica um pouco diferente. Mais de velocidade, além de todas as outras qualidades dele. Bem, esse é o Messi do FIFA 6 trazido para o FIFA 20. Espero que vocês tenham curtido o experimento. É um experimento bem louco, bem diferente. Não é pra ter nada de realista. É pra mostrar mais ou menos como é que seria esse Messi diferente aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilha. Deixa dicas de outros experimentos que a gente pode fazer. Seja desse tipo ou de outro tipo. Se vocês gostarem, a gente traz mais, beleza? Um abraço. Tamo junto e até a próxima. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.